Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula. E o objetivo da aula de hoje é mostrar como que eu posso fazer com que formas como estas possam preencher outras formas no Illustrator de forma rápida, sem eu ter que ficar desenhando uma por uma, mexendo em tamanho, redimensionando e assim por diante. O primeiro passo para isso, eu vou precisar desse script aqui, scripts eu coloquei todos aqui, mas esse aqui, Phil Inger. Eu vou deixar o link para download dele, mas ele foi desenvolvido por Alexander Ladeguin, então ele que é o que fez esse script, basta chegar aqui no site dele, Code, fazer o download do Zip. Fez o download do Zip, com o Illustrator fechado, você vai jogar ele onde está o teu Illustrator instalado, na pasta Presets, o idioma que você está usando, eu uso em português por causa que eu dou aula, então isso torna-se necessário, scripts, e aí você pode descomprimir ali dentro. Ele vai trazer todos esses scripts aqui, todos os JSW são scripts. O que nós vamos usar é só esse aqui. Eu coloquei todos, porque eles têm alguns outros scripts que eu uso aqui também, tá? Então é só seguir onde está instalado o teu Illustrator, tanto faz ser o Windows ou o Mac, para que ele possa fazer isso. Passado disso, se você vir aqui em arquivo, scripts, ele vai aparecer aqui. O meu aparece nessa pasta Illustrator Script Master, porque eu deixei essa pasta lá, e ele vai ter aqui justamente o fio in. Tá, mas como que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que eu tenho essas formas aqui, tá? E eu quero colocá-las, por exemplo, numa circunferência maior. Bom, eu já vou desenhar ela aqui um pouco mais abaixo, certo? A circunferência tranquila, eu só tenho que vir aqui, objeto, e expandi-la, para que ele se transforme em uma forma, tá? Então somente isso eu preciso. Seleciono aqui os meus outros objetos. Ah, detalhe, como eu coloquei ela abaixo, ela também tem que estar em uma camada de baixo. Então eu vou clicar com o botão direito, organizar, enviar para trás. Posso verificar pelas camadas, se realmente ela foi para trás. Então ele está nessa camada aqui de baixo. Tá lá. Seleciono todo mundo. Esses objetos eu posso agrupá-los, né? E depois eu simplesmente eu posso expandir, então não há necessidade. Então estão aqui, objetos expandidos. Seleciono todo mundo. Venho aqui em arquivo. Scripts. E vou chamar o Filminger. Aqui eu posso configurar, então quantidade máximo, mínimo. Então eu vou pôr aqui máximo 20, distância eu vou pôr aqui 150. Eu vou pedir que ele rotacione em 45 graus. O item que vai ser preenchido é o de baixo, que é esse aqui. Pegando todas as layers, marquei aqui as três opções. Dão OK e tá lá. E aquela circunferência, ele preencheu aqui para mim. Prático, né? E se fosse um texto? Por exemplo, vou colocar aqui, vou colocar um S, tá? E aí o texto logicamente, eu vou colocar, nesse aqui eu vou colocar um Arial. Então deixa eu procurar o Arial aqui. Arial padrão. Só que eu vou pôr um Arial black. Aqui eu já vou fazer o seguinte. Tipo, criar contornos. Eu não posso tá como tipo, aí shift, alt, para aumentar bem. Só que ele ainda precisa ser liberado, porque ele é um grupo. Então vamos botar um direito, desagrupar. E ele é um caminho composto, liberar. Então agora ele é um objeto solto, totalmente solto. Seleciono os daqui de cima, mais ele. Ah, lembrando, botão direito nele. Organizar. E virar para trás. Seleciono todos. Arquivo. Esportar. Scripts. E. Filminger. Vou mudar aqui um pouquinho. Vou por 110 apenas. Vou por 135. Vou por 6. Ele vai fazer o processo. E preencheu para mim ali. O meu S com todas aquelas letras, randomicamente, fazendo o ângulo que eu quero. E para fazer essa letra aqui, mesma coisa. Eu vou colocar aqui um texto. Aí eu vou colocar aqui a letra V. Vou mudar para uma cor branca. Ah, acho que eu tenho que selecionar ele aqui. O que aconteceu com o meu texto aqui. Deixa eu ver qual camada aqui ele está. Ah, ele está aqui. Vamos jogar ele na camada de cima. Aí sim. Vou mudar aqui a fonte. Vou por aqui um belo script. Tipo. Novamente, criar contorno. Shift Alt. Vou deixar uma letra bem grandona. Né? Aí. Botão direito. Desagrupar. Liberar. O que acontece quando eu libero? Aqui ele fica desta forma. Eu vou preencher de preto. E vou por um leve contorno em branco. Tá? Não aparece esse contorno. Vou deixar ele um pouco mais forte aqui. Mas por que ele não aparece? Porque agora eu vou selecionar esses elementos aqui. E mais o branco. E arquivo. Script. Filminger. E ok. Opa! Por que ele não deu certo? Porque eu simplesmente não joguei esse objeto para trás. Agora sim. Ele está aqui. Vamos visualizar agora aqui. Script. Filminger. E está lá. Opa! Ele está aqui. Mas deixa eu ver que ele está... Eu acho que ele foi para trás até de todos os objetos. Vamos localizar onde ele está aqui. Deixa eu ver. Ele está aqui embaixo. Embaixo dos pretos. Por isso que ele deu esse erro. Aí. Pronto. E aí eu consigo ter... Lógico que ele ficou com o controle branco muito forte. Ficou feio ali. Ele pode deixar com um só para dar uma quebra. Ou até mesmo tirá-lo. Tirar o traçado. Ele vai preencher ali mesmo. E aí ele faz esse processo. Então é um script interessante. Para poder fazer a criação de itens. Uma circunferência. Letras. Tem que ficar fazendo. Imagina se fosse fazer isso aqui um por um. Deixa eu criar uma prancheta nova aqui. Vai lá. Faz a circunferência. Aí você marca aqui o que você quer desenhar dentro. E começa. Com o lápis mesmo que seja. Faz um... Aí ele está com a... Aí. Faz outro. Daí diminui o tamanho. Imagine o trabalho que não seria. Começar a mexer com todos esses elementos. Sendo que você pode, usando um script, fazer o processo. Beleza, gente? Aula rapidinha aqui do Illustrator. Um abraço. Obrigado. E até a próxima.